Bom, pessoal, então hoje recebendo Poliana Ribeiro, da Inteligência Cartorial, especialista em documentação imobiliária. Poliana, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Obrigada, Bruno, mais uma vez. E muito obrigada, Portal VGB, por essa oportunidade. É uma honra estar aqui. Obrigada. A honra é nossa, o prazer é nosso. Poliana, eu queria começar te perguntando o que define um imóvel legal? A gente fala muito sobre documentação imobiliária, sobre legalização de imóveis, mas, de fato, de uma forma bem breve, o que define um imóvel legal? Então, eu gosto de dizer que um imóvel legal quer dizer que ele está conforme, tá? Eu utilizo o termo conformidade. Nós criamos, por isso, nós criamos o selo de conformidade. Quer dizer que aquele imóvel, ele está conforme previsão legal. Ele está apto a ser comercializado. Ou seja, ele preenche todos os requisitos que garantem a segurança daquela transmissão, da compra e venda, né? Enfim. Então, então, através desses elementos, a gente verifica, né? Todos esses elementos do imóvel, acerca da situação dele e dos proprietários. E aí, a gente certifica, né? E verifica se, de fato, esse imóvel, ele traz todos esses elementos e está conforme a lei exige. Poliana, você mencionou a lei. O Brasil, ele é um país que a gente sabe que ele é muito burocrático. E ele tem diferentes instâncias. Estadual, municipal, federal. Quando a gente fala em imóvel conforme, a gente está falando especificamente de todas essas esferas ou de uma esfera específica? Existe um órgão específico que você consegue atestar isso? São diversos órgãos. O que o imóvel precisa atender de uma forma geral para ele poder estar conforme? Bruno, essa é uma excelente pergunta. Principalmente, como a gente atende no Brasil inteiro, então, nós sabemos que cada estado, na verdade, vamos dizer assim, cada estado tem a sua particularidade, tá? Tem certidões, por exemplo, se a gente vai analisar um imóvel em São Paulo, tem certidões que em São Paulo são imprescindíveis, mas, porém, no estado de Goiás, não. Então, há sim essas diferenças, tá? E o mesmo acontece com relação aos cartórios, tá? Embora, sim, saibamos que exige uma legislação federal, né, que incorre a todos, que todos, né, todos os estados, todos os entes e todos os cartórios devem seguir, né, e obedecer, porém, a gente percebe na atuação prática, no dia a dia, que há sim essas diferenças e que a gente tem que ir adaptando, né, e sempre primando pela segurança jurídica do nosso cliente e da negociação imobiliária, tá? E qual que é o papel dos cartórios, especificamente, quando a gente fala em documentação imobiliária? Qual que é a responsabilidade que eles têm nesse processo? Então, aí, no cartório de, cada cartório, na verdade, tem o seu papel, né, no caso, no que se refere à transação imobiliária. O tabelionato de notas, ele vai, de fato, verificar, né, se aquele imóvel que está sendo transacionado, ele, de fato, é daquele proprietário, por exemplo, né, se está ali registrado na matrícula do imóvel, que aquele vendedor, de fato, ele é proprietário, consta ali, né, na certidão de matrícula, e também verifica questões de ordem fiscal, né, de, enfim, de, tem cartórios, aí é que está, tem cartórios que verifica, inclusive, questões processuais, outros não, mas nós, na nossa análise, a gente sempre faz essa análise, tá, todo imóvel que a gente analisa, a gente faz essa análise também processual, que é muito importante, mesmo que em algumas situações não impliquem, né, ou causem qualquer entrave, aquela transação imobiliária, mas, aí o cartório de registro, ele vai regular, né, tudo, confirmar, regular tudo que o tabelonato de notas averigou e proceder com o registro, e, de fato, garantir e assegurar aquela transação imobiliária. É, uma outra coisa interessante, você mencionou registro de imóvel, né, e é uma coisa interessante da gente abordar também, porque nem todo mundo tem essa visão de que, a importância que tem o registro de imóvel, a gente vê muitas pessoas, especialmente as mais simples, que, às vezes, fazem aquisição de imóvel, mas não se preocupam tanto com essa parte documental e acabam não registrando o imóvel. Inclusive, tem um ditado popular que diz que só é dono quem registra, né, se você não registra, você não tem, de fato, a propriedade daquele imóvel. Qual que é a importância do registro de imóveis? É um processo fácil, realmente, de fazer? É algo muito difícil e burocrático? Como que você vê, de uma forma geral, o registro de imóveis e a importância que ele tem para o mercado imobiliário e para o direito de propriedade? Ah, essencial, né, como você mesmo mencionou aí, esse dito popular, ele é uma verdade, é um fato, só é dono quem registra mesmo. Inclusive, há uns anos atrás, eu criei um projeto que chama Regularize, que é justamente de conscientização a todos, né, da importância do registro de uma escritura pública, né, e, então, sem dúvida alguma, é essencial, é o registro que formaliza aquela compra e venda, né, então, é ali no registro que vai para a certidão de matrícula, que vai aparecer ali o nome, o nomezinho ali do comprador, né, e só complementando, é importante dizer, tá, que a certidão de matrícula é a história, conta a história do imóvel, né, então, não permita que você fique alheio, né, à história daquele imóvel, né, que você esteja presente ali, como comprador, como proprietário daquele imóvel, caso contrário, enfim, as consequências são inúmeras, inclusive a perda do mesmo, tá, então é essencial que registre, não deixe de registrar. Agora, além do registro e da propriedade do imóvel garantido, a gente percebe também que existe uma outra questão que é as características todas daquele imóvel, que descreve de fato aquele imóvel e que está constando ali naquele registro, e a gente sabe também que no Brasil é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem reformas, fazerem obras, e nem sempre isso está espelhado nesse registro, está espelhado na matrícula do imóvel. Como que você vê esse processo? É importante fazer essa averbação, né, o que que significa averbar, talvez, uma construção, alguma benfeitoria, como que você enxerga isso de uma forma geral? Então, Bruno, olha, essa é muito importante, como eu já disse, a certidão de matrícula, é a história daquele imóvel, né, então ele descreve detalhes acerca do imóvel e da cadeia dominial. Então, cada, cada alteração que se faz ali no imóvel, né, é importantíssimo, é importantíssimo que seja trazido, né, ao registro, tá, e aí não é só a averbação da edificação, tá, também, inclusive, dados dos proprietários, também é muito importante, isso também, vê, mais cedo ou mais tarde, deve ser feito, tá, por exemplo, alteração no registro civil, né, de nome, é, o que mais, a depender do regime de casamento, tem que ser registrado do pacto antinupcial, então, também, alteração na edificação ou a verbação de construção, alteração diária, né, nós sabemos, né, Bruno, que antigamente havia, era muito comum, antigamente, assim, né, a depender de alguns, algumas regiões no Brasil, ainda é comum, é, está, constar informações errôneas, né, acerca do imóvel na, nos registros públicos dos mesmos, né, então, é, vez e outra, é necessário fazer essas retificações, tá, haja vista situações em que você compra algo que não é real, né, que não é fático, então, toda, por exemplo, quando a gente vai, é, assessorar, por exemplo, um condomínio, né, a gente verifica todas as metragens, se de fato, o que está ali no cartório de registro, ou enfim, nas plantas, de fato, corresponde à situação fática, né, real, então, é imprescindível essas informações, primeiro, às vezes, você pode vender o que não é real, ou comprar também algo que não é real, e daí, você vai ter o prejuízo, né, de todas as formas possíveis, e aí, cada caso vai trazer o seu, a sua situação específica, umas mais desastrosas, outras menos, mas, problema sempre tem, tá, por isso, é importante a gente atentar para todos esses detalhes. Uma outra coisa bem comum também, que muitas vezes as pessoas acabam não se atentando, é que a ausência dos registros atualizados, atualizados, da matrícula atualizada do imóvel, e até mesmo da situação da edificação em si atualizada no registro, muitas vezes acaba impedindo a compra através de um financiamento imobiliário, e muita gente, às vezes, acaba não se atentando para isso, não se preocupa, vive naquele imóvel durante muito tempo, e depois precisa vender aquela propriedade, e acaba não conseguindo porque o banco não concede o financiamento, às vezes, está constando lá um terreno, uma área, e você já tem ali um sobrado, já tem alguma coisa bem diferente, isso é muito comum também, né? Sim, muito comum, muito comum, chega até nós, clientes, nessa situação, corriqueiramente, corriqueiramente, decide vender, há alguns que falam assim, ah, nem sabia que precisava averbar, né? Então, por isso, eu vejo, Bruno, a importância da gente sedimentar, né, esse conhecimento, inclusive essa informação para o coletivo, sabe? Porque, de fato, muitos desconhecem, ou, né, vai deixando para lá, compra ali o lote, né, constrói, sem também se certificar de normas, enfim, e daí constrói, e depois resolve um dia vender, ou então vem a óbito, e daí na lavratura do inventário e na consequência do mesmo, daí surgem as complicações, e alguém tem que resolver, né? Então, para que não ocorra, né, não sofra uma situação como essa que você mencionou, e acaba, inclusive, perdendo negócios, é importante, né, que o imóvel, ele esteja, assim, regular, registrado, devidamente averbado, para que, no momento, ímpar ali, importante, que você queira negociá-lo, você não corra o risco, né, de perder um bom negócio, devido à falta, né, de regularização, alguma pendência, regulatória. E, sem dúvida alguma, uma vez havendo esse tipo de pendência, não tem como financiar, o banco não aceita mesmo. Agora, de uma forma bem básica, assim, como regularizar um imóvel? Imaginando alguém que tem um imóvel, que passou por uma reforma, que está há muitos anos em determinado imóvel, fez algumas reformas, e depois de 20 anos, está querendo vender através de um financiamento, mas precisa ter esse imóvel regularizado, essa construção averbada, qual que é o passo a passo básico para quem quer regularizar um imóvel? Então, básico, né, que cada caso tem um caso específico, mas basicamente, primeira coisa, algumas, algumas prefeituras exigem uma planta mesmo, né, desenhada, né, por um arquiteto, com RT, com um memorial descritivo, outras já aceitam croquis, tá, a depender do tipo de edificação, e do lote, da natureza do imóvel, então, daí, o primeiro passo é junto à prefeitura, tá, para fazer essa alteração na inscrição cadastral, né, no cadastro daquele imóvel, esse é o primeiro passo. Aí, ali, uma vez, a prefeitura, normalmente, eles fazem vistoria, tá, certificam-se, de fato, aquelas informações que foram trazidas, levadas, né, levadas à prefeitura, se, de fato, corresponde à situação fática lá do imóvel, então, daí, eles emitem duas certidões, uma de cadastramento atualizado e outra de lançamento, tá, e daí, a partir daí, é encaminhada essa documentação toda à Receita Federal, e daí, vai se verificar, né, se, se aquela construção entra no período decadencial, né, do recolhimento dos impostos, ou não. Então, uma vez, nesse seu exemplo, já decaiu, né, o prazo. Então, daí, eles emitem, tá, uma, aí, agora não é mais a diz, houve uma alteração, tá, recente na Receita Federal, nessas questões de obras novas, tá, e daí, e daí, a Receita Federal, emitindo a certidão, aí, a gente leva ao cartório de registro, pra fazer essa verbação, tá, e chama a verbação de edificação, ou alteração de construção, né, depende do caso, mas, em suma, esse é o passo a passo. Bacana. Poliana, a gente falou de imóveis edificados, de imóveis construídos, mas, a documentação, a regularização, tudo isso também é muito importante, quando a gente fala de áreas, de terrenos, né, de lotes. De uma forma geral, quais são os principais problemas, que, geralmente, os loteamentos encontram, ou pessoas que estão querendo comprar um lote encontram, ou até mesmo vender um lote encontram? O que é muito comum, a gente ter de problemas documentais, quando a gente fala de áreas, terrenos e lotes? Então, quando fala-se de áreas para, áreas, né, áreas, terrenos, para loteamento, com fins, por exemplo, né, de loteamento, o que, normalmente, a gente vê, é justamente, a questão, é, regulatória mesmo, pendente, tá, é, porque muitos, focam na questão ambiental, né, mas não é o que mais acontece, acontece muito, mas, o, o mais corriqueiro, são questões documentais, sim, tá, é, por exemplo, às vezes, tem inventar pendente, é muito comum, tá, inventar pendente, que daí, a gente tem que, que primeiro, cuidar dessa parte, é, às vezes, tem processo, é, inclusive, às vezes, até averbado na matrícula do imóvel, processos junto à prefeitura, também, tá, se tiver em área urbana, ou, enfim, problemas envolvendo questões fiscais, também, é muito comum, é, é muito comum, também, é, processos, penhora de parte, das áreas, também, averbado na matrícula, também, é muito comum, então, enfim, é, são, várias, várias situações que a gente observa, agora, algo que é muito importante, Bruno, eu dizer aqui, é que, quando a gente pega uma área para regularizar, assim, envolve várias pessoas, porque, normalmente, é essa realidade que a gente vê, né, na prática, grandes áreas, normalmente, envolve vários personagens ali, né, e, e é muito interessante, que, quando, quando a gente pega para regularizar, o que eu mais tenho atenção, é entender a dinâmica familiar ali, ou a dinâmica relacional daquelas pessoas, a partir daí, eu consigo, tá, ir, e, desatando os nós da parte documental, porque é incrível, tá, a prática me mostra, e a vivência, né, a experiência do ano na área, que as questões documentais, elas são reflexo, tá, das, das situações relacionais das famílias, ou sócios, tá, ou empresas, então, então, quando a gente consegue, a primeira coisa que eu faço é isso, tá, é entender a questão relacional ali, envolvida, e a partir daí, a gente consegue, desatando os nós, e buscando a resolução das questões documentais, regulatórias, processuais ali da área do terreno. E a retificação de área, isso também é uma coisa muito comum, que às vezes a gente vê que uma área, ela tá descrita com uma determinada característica, e muitas vezes precisa-se fazer alguma retificação, porque ou algo aconteceu no momento do registro, ou algo aconteceu no decorrer, enfim, do tempo ali, que acabou fazendo com que aquela área não ficasse da forma como ela tá registrada, isso é um processo comum, como que funciona a retificação de áreas, de uma forma geral, sejam terrenos, lotes, áreas de uma forma geral? É muito comum, tá, é muito comum, ser necessárias, tá, essas retificações, e quando se fala de área, então, mais ainda, porque antigamente, antigamente, não tantos anos assim, as medições, elas não eram exatas, não existia ainda o georreferenciamento, né, com, da forma que a gente, da forma que é procedimentalizada hoje, então, então, era por corrente, por exemplo, né, então, enfim, só a partir daí, esse é um ponto, esse é um ponto, que não adianta, a área que não tivesse sido georreferenciada, a primeira coisa que a gente faz é pedir o georreferenciamento, porque é certo que vai ter alteração ali de metragem, é certo, é certo, e às vezes acontece, de um vizinho ir lá, e, né, pegar uma parte, e cercar, enfim, é muito comum, acontece de tudo, então, primeira coisa, Bruno, é quando a gente pega uma área, e ela não é georreferenciada, a primeira coisa é pedir o georreferenciamento. Bacana, é, bom, falando ainda de áreas aqui, de terrenos, no Brasil, é muito comum, às vezes, a gente escutar, ah, esse loteamento é irregular, principalmente pelo interior, a gente vê grandes glebas que foram transformadas em loteamentos, e aí as pessoas começaram a construir, e depois a gente sempre escuta isso, né, de uma forma popular, falando, olha, esse loteamento é irregular. O que que na maioria dos casos define um loteamento irregular, ou um loteamento legal? E, principalmente, quem tá querendo, às vezes, comprar um lote, como que ele pode saber se aquele loteamento, ele é legal, ou ele é ilegal, irregular? Então, são três tipos de loteamento, tá, é o clandestino, que este, nunca viu, um cartório de registro de imóveis, nem sabe por onde passou a prefeitura, tá, órgão municipal, enfim, esse, tá triste, tá, você vaza, tá tudo errado a documentação. Tem o irregular, como você mencionou, esse quer dizer que, embora sim, às vezes ele pode ter passado pelo órgão municipal, mas não tem o RI, ou seja, o processo dele está incompleto, tá, ou seja, ele ainda não pode ser comercializado, pode ser o caso, é uma hipótese, tá, legalmente ele não pode ser comercializado, ou, às vezes, deu entrada no órgão municipal, e ali esbarrou numa questão, enfim, ambiental, e paralisou, né, então, enfim, o loteamento irregular quer dizer que ele não cumpriu com todo o processo que a lei prevê, tá, 6766, no caso, né, de loteamento. Então, é preciso, sim, quem vai adquirir um lote, tá, verificar, buscar um profissional especializado, para verificar se, de fato, o lote que ele está adquirindo, ele pode adquirir, ele está apto, legalmente falando, a ser adquirido, tá, porque não é porque ele está sendo veiculado em alguma mídia, ou, enfim, está sendo divulgado que ele está legalmente, né, procedimentalizado, ok, que foi registrado, que tem RI, enfim, que está cumprindo com as normas, né, e conforme a previsão legal, ok? Agora, falando ainda sobre loteamentos irregulares, ou clandestinos, ou, às vezes, ali, até legais, mas que passaram por algum tipo de problema, muitas vezes, né, nós que trabalhamos no setor imobiliário, a gente percebe que, muitas vezes, o loteador, o incorporador, ele agiu com a melhor das boas intenções, com total boa fé, mas ele acabou não por desconhecimento, ou por algum detalhe muito específico da legislação, ele acabou não conseguindo cumprir algum requisito, e você, inclusive, tem um treinamento para isso, para condomínios e loteamentos, como que funciona esse treinamento, como que, eventualmente, o incorporador, um loteador que queira entender melhor sobre aquela área para desenvolver, ele pode tomar todos os cuidados? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, como nós desenvolvemos, né, essa assessoria em todo esse processo, no que se refere a condomínios e loteamentos, e também na incorporação, e vendo essas dificuldades, né, dos incorporadores, dos loteadores, dos empreendedores, nessa, justamente, com essas questões específicas, daí nós desenvolvemos um curso, que é o curso Condomínios e Loteamentos na Real. Então, lá, a gente traz, sim, os elementos básicos, né, que a lei exige, com aulas gravadas, aulas ao vivo, para tirar dúvidas, tá, e também, a gente tem cases de profissionais, referência no mercado nacional, internacional, e temos ainda visitas e material de empreendimentos, tá, e visitas também presencial nossas em empreendimentos, e daí a gente explica, né, traz alguns elementos sobre, tá, então, foi a forma que a gente encontrou, né, de auxiliar, né, a todos os profissionais do mercado que tentam, né, atuar no, no, no que se refere aos condomínios, loteamentos, e também, junto às incorporações. A gente sabe que o Brasil, ele tem um déficit habitacional muito alto, a gente está falando de mais de 7 milhões de moradias, que acabam faltando, digamos assim, mais de 7 milhões de pessoas que precisariam, ali, ter um imóvel, e acabam vivendo em alguma condição de coabitação, ou acabam, ali, indo para o aluguel, que acaba trazendo um ônus excessivo, e como existem muitas pessoas que, eventualmente, não têm condições financeiras de fazer aquisição de um imóvel próprio, legalizado, todo correto, acabam indo para soluções de moradia alternativa, como fazer um puxadinho, como, eventualmente, em alguma comunidade, construir alguma coisa de uma forma um pouco mais precária, mas acaba construindo ali, e isso acaba gerando, pensando no tamanho do Brasil, um problema, digamos assim, porque são muitos imóveis irregulares que a gente tem no país, especialmente quando a gente fala de moradia popular. Isso, conforme a gente abordou aqui, acaba trazendo um problema, porque são imóveis que estão fora do mercado, são imóveis que não podem ser financiados, não podem ser transacionados, e se outras pessoas quiserem adquirir esse imóvel, acabam também que não conseguem, porque não conseguem fazer um financiamento bancário. E o governo acabou criando, incentivando algo dentro do novo programa habitacional, que é a questão da regularização fundiária, que visa, inclusive, trabalhar, dar condições para que esses imóveis, eles possam ser regularizados de uma forma mais simples, digamos assim. Queria que você comentasse de uma forma bem breve, o que é a regularização fundiária, se deu certo, se não deu certo, se está dando certo, se ela está funcionando ou não está funcionando, e o que a gente precisaria ter para que mais pessoas tivessem condições de legalizar o seu imóvel, e assim ele pudesse fazer parte do mercado e ajudar a reduzir o déficit habitacional brasileiro. Então, aí você tocou num assunto que me inquieta muito, que é a questão da moradia e nessas situações. Sim, de fato, o governo tem tentado trazer essas soluções, mas, infelizmente, na prática, a gente não vê o aproveitamento, digamos assim, ou o interesse, inclusive, em, de fato, abarcar todas essas comunidades e que chegam, inclusive, a ser bairros, a formar bairros, que são bairros irregulares, que estão à margem da sociedade. Então, a regularização fundiária, para quem não sabe, tudo que se tem como fundiária está ligado à propriedade. Então, a regularização fundiária é um instituto que propicia a regularização de, normalmente, pode ser de um imóvel sim, mas, normalmente, quando a gente fala de envolvendo entes públicos, a gente verifica, são comunidades, intentos em regularizar ali comunidades acerca da propriedade daqueles imóveis. Então, Bruno, a gente vê nas prefeituras casos muito isolados, está muito isolados. Até outro dia, eu estive numa prefeitura aqui perto, justamente para buscar esse movimento, sabe? Retomar aquele projeto que eu falei aqui no início, que é o Regularize, que é algo que nos inquieta, que eu, enfim, provoquei uma municipalidade aqui próxima. Há três anos atrás, não tive êxito, como a gente sabe, que precisa, sim, de interesse político e de interesse também de profissionais e empresas que, de fato, queiram e busquem essa transformação social. Mas o que a gente, quando eu me posicionei há três, quatro anos atrás e agora, a mesma forma, a gente vê exatamente, assim, um descaso mesmo, sabe? É triste falar isso, é triste, porque tem todas as ferramentas na mão, né? E lidam com casos isolados. A Procuradoria dos Municípios ficam mandatos inteiros para regularizar uma comunidade, né? Um bairro, sabe? Enfim, esse é um assunto que eu posso falar um dia inteiro, tá? Mas é isso. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Mas isso, isso mexe comigo, tá? É algo que me inquieta e que uma hora, uma hora a gente consegue desenvolver algo diferente e diferenciado e que, de fato, seja até, o meu intento é esse, sabe? Que a gente consiga fazer um case, assim, de relevância mesmo, alcance social para que um modelo, algo assim, né? Tenha uma abrangência nacional. É, e é sempre interessante a gente falar, né? Porque você mencionou que a gente tem, de certa forma, os instrumentos na mão, mas muitas vezes falta o interesse para que as pessoas, de fato, queiram regularizar aquilo que, em teoria, não incomoda, né? Já está ali, sempre esteve daquela forma e vai deixando até que um dia precisa e nesse dia que precisa vai ser muito mais difícil, muito mais burocrático, muito mais demorado e até muito mais caro regularizar, né? Então, o problema, às vezes, é a gente ver essa visão, né? Essa visão deturpada de que não precisa enquanto que, na verdade, precisa. Exato, exato. E aí, trazendo, como você está dizendo agora, a visão, né? Do proprietário ou que detém da posse, né? Do imóvel, na verdade. É esse trabalho que eu já te falei de conscientização, que também é outra coisa que nós precisamos fazer. Inclusive, eu e você que estamos aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, sempre eu bato nessa tecla e o curso de regularização de imóveis, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre a importância da gente reverberar mesmo, a importância da regularização do imóvel, do registro do mesmo, né? Para que, antes de pensar, antes de pensar em vender ou de financiar, para, de fato, você ser o proprietário daquele imóvel, para você, de fato, viver com dignidade, ter a sua moradia, regular, né? Seguro, viver seguro, tranquilo, tá? E, enfim, eu penso que isso não tem preço que pague, né? Porque quando a gente vê alguém que vivia numa condição como essa, né? Similar a essa, nessa incerteza, nessa instabilidade acerca da moradia e recebe ali a escritura e o registro, não sei se você já vivenciou isso, mas eu já não sabe, é indescritível, é indescritível você ver isso no olho de uma família, de um pai de família, de uma mãe de família. É. Poliana, e falando em família, eu vou até entrar num outro tópico aqui que costuma ser um tópico também bem relevante quando a gente fala em propriedade de imóveis e situação documental, que é a questão de inventário, né? É um processo que muitas vezes acaba sendo traumático porque envolve negociação entre as partes no momento onde os ânibus estão exaltados, onde os sentimentos estão ali à flor da pele e muitas vezes diferentes visões, né? Você tem partes distintas. Existe uma maneira de tornar esse processo de inventário um pouco mais fácil e um pouco mais simples para que ele seja mais tranquilo de acontecer de uma forma geral, para que ele seja mais fácil de ser resolvido? Como que você enxerga os processos de inventário? Então, o inventário sempre que os clientes nos procuram, a gente também sempre busca trazer para o extrajudicial, né? Primeiro ponto. Se não tem menor, se não tem incapaz, a gente já traz para o extrajudicial. Isso aí já é, nossa, já é um ganho gigante para todos, tá? Para todos. E aí, claro, quando tem uma controvérsia grande, como você mencionou, normalmente vai-se para o judiciário, né? Mas mesmo quando a gente vê alguma controvérsia, a gente busca, tá? Equalizar ali os interesses e trazer para o extrajudicial. E aí, uma solução que a gente realiza, tá? Que às vezes, não dependendo da situação ou do valor dos imóveis não fica tão barato, né? Como se não tivesse controvérsia nenhuma, mas é uma solução, é a gente, por exemplo, por exemplo, aconteceu outro dia de uma família, são quatro irmãos e o pai já é idoso e a mãe faleceu, por exemplo. E daí, eles foram dividir as terras e daí já começaram os problemas, né? De quem que vai ficar com o quê, onde, não quero a seringueira, não quero, ou quero a seringueira, não quero, não sei onde, ou morro, não sei o quê. Então, o que que nós fizemos para não ter briga, inclusive depois que o pai vier a óbito, por exemplo, que já era um idoso, idoso mesmo, então nós fizemos o inventário e já fizemos a doação de um irmão para o outro, tá? De um irmão para o outro, de forma que cada um já ficou com a sua parte, porque, por exemplo, no inventário, para quem não está habituado, por exemplo, nos imóveis são três imóveis, vamos exemplificar aqui, três imóveis, se são quatro irmãos, então 50% dos três imóveis é do meiro, do pai no caso, certo? E 50% vai dividir para os quatro filhos, certo? Os outros 50% para os quatro. Só que, ao invés de cada um ficar com um quarto, desses 50%, a gente já coloca, por exemplo, um imóvel, os 50% de cada imóvel para cada um, entendeu? Então, faz através da doação. Exato, então aí a gente inventaria e faz a doação de um irmão para o outro, para evitar essas brigas, entendeu? Então, isso é um ganho gigante para todos, e inclusive se pôr na ponta do lápis, ainda fica mais compensatório por todos os motivos fazer no extrajudicial, mesmo tendo um valor ali, no ITCD, duas vezes, na verdade, que é cobrado praticamente duas vezes, ainda fica mais compensatório do que ir para o judiciar. E o uso capião? O que é o uso capião? Em que situações que ele pode ser solicitado? E ele garante, de fato, a propriedade de um imóvel depois que o processo todo está finalizado? O que você pode falar para a gente sobre o uso capião? Então, a uso capião é um instituto, tá? Inclusive, há umas formas, tá? É uma das ferramentas que a gente utiliza para regularização de imóveis. A uso capião, ela é um instituto de posse originária que a gente fala, né? Que ele, no decorrer do tempo, tá? Com a... Ali, tendo ali uma posse mansa e pacífica, né? Analisando a cadeia possessória, a gente consegue regularizar aquele imóvel, regularizar a propriedade daquele imóvel através do Instituto da Uso Capião, tá? E a... Recente, né? A gente tem a Uso Capião Extrajudicial, que é a que a gente mais faz corriqueiramente, né? Que, como você bem falou, é um processo muito mais simples, tá? Muito mais célebre do que o judicial. e daí passa pelo cartório, primeiro pelo tabelionato de notas, né? Que vai analisar ali toda a cadeia dominal, certificar se de fato ali contém, né? Contém, estão ali... Se conseguiu juntar ali todos os elementos constitutivos ou que comprovem essa posse mansa e pacífica e a cadeia dominal no tempo, né? No decorrer do tempo daquela modalidade da Uso Capião Extrajudicial. Então, ali, o tabelião, ele vai lavrar uma ata notarial, tá? Onde ele vai trazer, certificar todos esses elementos aí que a gente já mencionou e que a lei prevê. Inclusive, pode até pegar testemunhas, tá? Dos vizinhos, eles circunvizinhos ou da área ou do imóvel. E daí, juntando todos esses elementos, vai para o cartório de registro, tá? E aí, o cartório de registro é que vai notificar as pessoas ali da cadeia dominal, né? Se não foi só esse, se tem... Enfim, às vezes, tem certidão de matrícula ou imóvel, então, ele vai notificar os outros proprietários, os que foram proprietários daquele imóvel, tá? Para eles se manifestarem no processo, com prazo e tudo. Notifica os órgãos também, tá? A União, para ver se tem algum interesse naquele imóvel, o Estado, o município também, é cientificado acerca daquela Uso Capião. Então, enfim, aí, a partir de todos esses passos aí, daí sim, o registrador, que é o responsável, tá? Pela regularidade dessa propriedade, então, daí, ele procede com o registro, com o devido registro, né? Uma vez avaliado aí todos esses pormenores, para, de fato, né? não ter nenhuma intercorrência depois, tá? Por isso, é muito importante, às vezes, por isso que a gente vê muito ainda, tá? Pelo Brasil afora, registradores, ou mesmo tabeliãs, tá? Reticentes, quanto ao processamento da Uso Capião, porque, sem dúvida, é muita responsabilidade para eles, para ambos, né? Então, é comum a gente ver oficiais que não fazem a Uso Capião, né? Mas, por outro lado, a gente vê outros que fazem de maneira brilhante, com toda a cuidade devida, necessária, buscando sempre, né? Notificar todo mundo, se certificar acerca da situação daquele imóvel e dos envolvidos, para que depois não tenha nenhuma surpresa e desagradável. E uma vez com esse processo concluído e o registro efetuado, ele pode ser desfeito de alguma forma ou não? A partir do momento que está registrado, a plena propriedade passa, de fato, a ser daquele que entrou com o processo de uso capião, solicitando a propriedade? Então, uma vez registrado, a posse, tá? A posse, não, a propriedade está ali formalizada, né? Agora, como eu já disse, já aconteceu ou às vezes acontece de uma uso capião ser questionada? Sim. Por isso que eu falei que é importantíssimo a gente trabalhar com o registrador, não tem como, mas às vezes ter o cuidado com os profissionais que a gente atua, tá? É claro que a uso capião ela tem que ser processada ali no domicílio do imóvel, mas ter esse cuidado. Se às vezes a gente também está ali ativo, tá? Acerca do processo, não é só porque seu cliente foi contratado para você proceder com a uso campeão e você às vezes deixar passar alguma coisa, tá? Eu tenho maior cuidado de colaborar com os oficiais nesse processo, porque quanto mais rigoroso, tá? Maior é a certeza, a tranquilidade de que essa propriedade ela não vai ser questionada, tá? Muito bom. Poliana, partindo já para a parte final da nossa conversa aqui, mais dois tópicos para a gente tratar. O penúltimo tópico, leilão de imóveis. Muitas pessoas eventualmente encontram nos leilões uma boa oportunidade de fazer aquisição de um imóvel por um preço bem mais atrativo, abaixo do valor de mercado, na maioria das vezes, só que muitas vezes acabam ficando um pouco reticentes com relação ao risco que isso pode trazer ou não pode trazer. Então, eu queria saber a sua opinião com relação a essa parte documental. O que que de fato leva o imóvel ir a leilão, são diversas razões, depende de uma execução judicial, e como que quem está querendo comprar um imóvel através de leilão, ele pode se certificar de que ele não vai ter problemas com relação à documentação daquele imóvel e vai poder exercer a propriedade plena e depois transacionar normalmente esse bem que ele adquiriu. Então, o leilão de imóveis, só da gente saber, como você bem falou, que o imóvel ele está sendo, está passando pelo processo de leilão, a gente já sabe que ali tem algumas pendências, algumas questões judiciais sobre ele. Então, é muito importante que, por exemplo, o interessado ele saiba de fato o imóvel que ele está querendo comprar, adquirir ali. então, eu falo muito que o LSI, que é o laudo de situação do imóvel que a gente faz, que é o raio-x acerca da situação documental do imóvel, ele vai balizar, vai estruturar esse arremate, entende? Porque ali a gente vai trazer todos os apontamentos, todos os pormenores acerca da situação daquele bem e ali o interessado ele consegue quantificar de modo que ele consegue avaliar se aquela aquisição, se aquele arremate de fato compensa, é compensatório ou não. Entende? Então, o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, ele traz para o concreto a situação daquele bem. Então, não só no leilão de imóveis, mas em qualquer situação que seja, de compra, venda, enfim, é importantíssimo esse instrumento para clarificar mesmo a situação do bem. Porque muitas vezes não é porque tem uma verbação pendente que o negócio torna ele não compensatório, não é isso. mas é importantíssimo que você tenha ciência daquele apontamento, daquela pendência, para que você analise se de fato compensa ou não, se aquela questão implica na desistência ou não. Poliana, quais são os problemas mais comuns em termos de documentação imobiliária para quem está querendo comprar um imóvel em leilão? O que as pessoas precisam ficar mais atentas que são os problemas que mais ocorrem com documentação de imóvel em leilão? Então, na questão do leilão de imóveis, a questão, o principal é justamente a questão documental. Porque, como eu já disse, uma vez com o LSI, tendo ali todos os apontamentos acerca da questão regulatória do imóvel, qual o processo que ele está respondendo, que ele está sendo objeto, qual o valor desse processo, o que que implica todo aquele bem ali, a situação do executado, o que que está no nome dele, quais as intercorrências ali, quais as implicações que envolvem aquele imóvel. então, todas essas questões, todas as questões documentais, e normalmente é importante que a gente verifique não só as processuais que ali ele está sendo objeto, mas as demais também, tá? Porque, às vezes, olhando só a execução, compensa demais, mas aí você vai verificar, tem outras questões pendentes, inclusive, não está verbado alguma alguma questão ali, alguma edificação. Nós sabemos, Bruno, que até imóvel de padrão A, 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 tem irregularidades enormes, então, às vezes, a execução ali, o que a gente vê ali no primeiro olhar acerca de um imóvel que está sendo objeto de leilão é ínfimo perto do que vem ali em volta, né? Que vem com ele a partir do momento que você arrematar. E no arremate você assume tudo que vem com ele, a questão condominial também, né? Então, tem também a questão condominial, questão de regularização da construção, enfim, né? Então, as questões são... a gente precisa ter cuidado. Oliana, agora, para a gente finalizar, falando um pouco sobre condomínios, o que é importante a gente observar com relação à instituição de um condomínio? Imaginando um incorporador que está criando um projeto novo e ele está preocupado, obviamente, com o desempenho comercial, está preocupado com a construção em si, está preocupado com as vendas, mas nem sempre ele se atenta com a instalação de um condomínio corretamente, como que aquilo ali vai funcionar depois. O que que, geralmente, a gente precisa avaliar quando a gente fala em instalação de condomínio? O que que é uma convenção de condomínio e por que que isso é tão importante? Olha, primeira coisa, que eu vou até fazer uma introdução aqui nesse assunto, que é muito relevante para nós. Num empreendimento, eu gosto sempre de participar, nós, enquanto jurídico, eu gosto sempre de participar desde o início, tá? Desde a parte conceitual para entender ali o que o incorporador quer, o que o empreendedor quer, qual é o intento e qual é a questão conceitual ali daquele condomínio. E por que? Porque isso interfere, tá? Diretamente nas elaborações desses documentos, tá? E ao contrário do que a gente vê no mercado, que é um copia e cola, tá? De convenção, de condomínio, regulamento interno, e depois não se sabe, né, o porquê de tantos problemas, inclusive dos resultados, né, de marketing, enfim, de às vezes adquirentes, né, insatisfeitos com a aquisição, haja visto o contorno que ali é criado, né, no convívio social e nas questões condominais, né? Então, essa visão, tá? Que a gente, essa forma de atuação nossa não é comum também, mas a gente tem esse cuidado, tá? de estar bem próximo de todos os profissionais envolvidos no processo, né, do pessoal de projetos, arquitetos, engenheiros, enfim, e dos empreendedores para participar e entender mesmo toda essa parte conceitual e o interesse de todos, tá? Então, a convenção de condomínio, ela, eu falo que é como se fosse uma lei federal, tá? E o regulamento interno como se fosse uma legislação municipal. Eu gosto desse exemplo porque o pessoal do condomínio de desloteamento estão bem habituados, né, com essa questão, com essa questão da vivência, né, nos projetos e nos processos da atuação da lei federal e da municipal. Então, na convenção de condomínio, a gente traz, né, os aspectos de regulação social, né, de convivência social mais amplos, tá? E a forma, né, de atuação do síndico, da assembleia, as votações, tudo eu gosto de trazer na convenção, tá? A minha convenção normalmente, ela é bem completa, bem aprofundada. E daí, no regulamento interno, a gente traz as especificidades, tá? Horários, questões ali mais inloco mesmo, do dia a dia, tá? Do condomínio, né, do usuário. Então, é bem essa visão que eu trago nesses instrumentos, é assim que eu trabalho, tá? Que a gente trabalha aqui. Muito bom, Poliana, obrigado pela participação aqui com a gente, respondendo essas perguntas. trazendo essa semana, falando sobre documentação imobiliária, e eu queria te convidar agora pra falar um pouquinho sobre o laudo de situação do imóvel, falar do seu treinamento de domínios e doteamentos, e falar também sobre os livros. Nem todo mundo sabe, mas você tem muitos livros escritos, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas obras, algumas publicadas, outras aguardando pra serem publicadas agora, queria que você falasse de uma forma geral como que as pessoas podem achar e o que é cada um desses produtos e serviços que você oferece. Tá, joia. Obrigada, Bruno. Então, nós temos seis livros, tá? Eu tô escrevendo o sétimo, que é sobre os atos extrajudiciais práticos, tá? Atos, até agora vai chamar Atos e Prática no Extrajudicial. E eu tenho um outro para o mercado imobiliário que chama Poderosas Chaves, Soluções e Segurança aos Negócios Imobiliários, tá? E eu tenho outros que não são do mercado imobiliário, mas que não deixa de ser, ao contrário do que muitos, às vezes, num primeiro olhar, pensam, né? A gente traz reflexões, né? Sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, e um é o Existe Vida Além do Divórcio, que é uma pergunta que traz importantes reflexões, né? Sobre o que de fato é um casamento, o que, o porquê de tantos divórcios, né? O porquê que os divórcios acontecem e, né? O porquê das nossas escolhas, né? Que levam a tantos divórcios. Então, são questões relacionais que, sem dúvida alguma, interfere, né? No nosso profissional. Então, é importante. Eu vejo, né? Bastante relevância, né? Em a gente abordar esses assuntos. Outro livro, que são dois, são duas fases, que é o Jogador ou Peça, que também, eu faço essa analogia, né? Com o jogo, né? E a nossa postura diante do jogo da vida, né? Então, também são importantes reflexões acerca de nós mesmos, do nosso posicionamento nas nossas atuações, né? Tanto como pessoa, profissional, como esposo, esposa, mãe, pai, que nós precisamos também estar sempre atentos aí, porque nós somos seres, aí, né? Somos um universo, né? Então, não tem como a gente caminhar só numa área, né? A gente, o nosso resultado é outro quando a gente desenvolve, né? Nossas, em todas as nossas áreas, né? De atuação e abordagem. Então, e tem um outro que é sobre conexões, que eu trago sobre, falando sobre poder, poder, riqueza. E o outro livro é o Conexões, Poder, Autoridade e Riqueza. Então, esse é um, esse sim, é um livro profundo e, e que daí a gente traz essas reflexões, né? De, de conceituação, né? Uma, a, a relatividade que às vezes é comumente falada e, na verdade, a aplicação é outra, né? E os fatos são outros acerca desses, da conexão e desses três, desse tripé, né? Então, aí tem o empreenda, né? O empreenda é uma visão diferenciada do empreendedorismo que eu trago, que é exatamente eu teorizei o que eu vivencio. essa, essa é a verdade, resumindo. Tudo que eu desenvolvi, venho desenvolvendo, né? Com a criação da inteligência cartorial, né? Porque eu sou advogada, quem não sabe, já fui concursada, já fui concurseira, fui concursada, então, a gente já tem uma caminhada aí longa, é, me desliguei do concurso, aí depois fui para o cartório, então, toda, toda essa bagagem, né? A forma que eu vivenciei o empreendedorismo, é, eu criei esse neologismo que é o empreenda, trazendo essa visão diferenciada, e claro, para, para colaborar mesmo, né? Com, com, com os demais, para, o intuito é compartilhar mesmo toda, toda a nossa vivência, né? A aplicação de todos esses conceitos. E, ah, sobre o curso, né? Aí tem os e-books, né? Tem os e-books, tem um que é o Antivisão ao Mercado Imobiliário, acho que tem uma citação sua nele, né? Tem uma citação sua nele, tem o, tem o de Condomínios e Loteamentos, na real, que esse é meu e da Lidiane, ela traz a parte de projetos, viabilidade, né? Técnica, e eu trago a parte regulatória, conceitual e jurídica, né? De condomínios e loteamentos. Tenho também um outro e-book, que é o Condomínios e Incorporações, esse é só meu também, e daí a gente desenvolve, né? Todos esses conceitos aí, especificidades, né? De cada instituto. Tem um e-book de regularização de imóveis. E, e esse livro, que é o outro que a gente está escrevendo também, que eu estou escrevendo, que é o Atos e Práticas no Extrajudicial. Muito bom. Parabéns por todas as realizações, parabéns pelo que você tem feito pelo mercado, principalmente por compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. é muito bom quando a gente vê pessoas inteligentes, experientes, e que se dispõem, ainda assim, a deixar um tempinho para compartilhar. A gente gosta muito disso e queria te dar os parabéns por isso. Poliana, obrigado, está sempre convidada para vir aqui conversar com a gente. O Portal VGV é um espaço totalmente aberto, quando você tiver novos artigos, novos temas que você quiser sugerir para a gente, pode mandar aqui, a gente, com o maior prazer, vai ajudar a fomentar cada vez mais essa mensagem. Obrigada, obrigado mais uma vez, Bruno, pelo convite, pelo espaço, pelo carinho, e por ser esse profissional também, tão generoso e atento a todas essas, essa movimentação no mercado imobiliário. Parabéns, tá? Obrigado. E eu quero convidá-los, a quem ainda não me segue, a estar comigo nas minhas redes sociais, o Instagram é Poliana Ribeiros, tem o site da Inteligência Cartorial, que é inteligenciacartorial.com.br, lá tem mais informações sobre o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, sobre o selo de qualidade do imóvel, que é esse instrumento que a gente certifica o imóvel acerca da qualidade documental, o imóvel ou o empreendimento, tá? Condomínios, loteamentos, e é isso, então eu espero vocês lá. Obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.